O suco de melancia é um excelente remédio caseiro Para ajudar a eliminar a pedra nos rins, porque a melancia é uma fruta rica em água Que além de manter o organismo hidratado, possui propriedades diuréticas que contribuem para o aumento da urina O que naturalmente favorece a eliminação do cálculo renal Este suco deve complementar o tratamento que deve ser feito com repouso e hidratação Devendo o indivíduo beber cerca de 3 litros de água por dia e medicamentos analgésicos para aliviar a dor Sob indicação médica Normalmente as pedras nos rins são naturalmente eliminadas, mas no caso de pedras muito grandes O médico pode recomendar a cirurgia, que pode ser indicada para eliminar pedras com mais de 5 mm Outros, que podem causar intensa dor ao passar pela uretra Saiba mais detalhes do tratamento para pedra nos rins.Receitas deliciosas de suco de ml e a n c e a a As receitas que indicamos a seguir são saudáveis, e preferencialmente não devem ser adoçadas com açúcar branco Congelar a melancia antes de preparar o suco É uma boa opção para os dias quentes de verão, e o suco deve ser preparado no momento de consumir 1. Melancia com L-I-M-A-T-U-O e A-N-G-R-E-D-I-N-T-E-S 4 fatias de M-L-A-N-C-I-A-1 L-I-M-A-T-U-O Em modo de P-R-E-P-R-O Dater os ingredientes no liquidificador, ou mexer e tomar gelado 2. Melancia com H-O-R-T-E-L-A-T-U-I-A-N-G-R-E-D-I-N-T-E-S-1-4 de M-L-A-N-C-I-A-1 Colher, de sopa, de folhas de hortelã P-I-C-A-D-A-S Modo de P-R-E-P-R-O Dater os ingredientes no liquidificador, ou mexer e tomar gelado 3. Melancia com A-B-A-C-A-X-I-A-N-G-R-E-D-I-N-T-E-S-1-2-M-L-A-N-C-I-A-1-2-A-B-A-C-A-X Modo de P-R-E-P-R-O Dater os ingredientes no liquidificador, ou mexer e tomar gelado 4. Melancia com G-A-N-G-I-B-R-E-I-A-N-G-R-E-D-I-A-N-T-E-S-1-4-M-L-A-N-C-I-A-1 Colher, de café, de G-A-N-G-I-B-R-E-Modo de P-R-E-P-R-O Dater os ingredientes no liquidificador, ou mexer e tomar gelado 5. A alimentação durante uma crise de pedra nos rins, deve ser leve e rica em água Por isso as melhores opções para o almoço e jantar são as sopas, caldos e vitaminas de frutas 6. Também é aconselhado ficar de repouso e evitar esforços até a eliminação do cálculo, o que facilmente é reconhecido ao alunar 6. Após a eliminação da pedra, é normal a região ficar dolorida Sendo aconselhado continuar investindo nos líquidos para limpar os rins Confira como deve ser a alimentação, para quem tem pedra nos rins ютmates de calmosofreactib pulsos para limpar os rins, Dudas afirmar os rins,